Fala meus amigos, cê tá doido, atenção no calorão, esse tem um carro carregado graças a Deus, temos aqui no Ribeirão Pires, o carro tá carregado, amarrado, a nota tá na mão, eu tenho que passar uma balançoaria pra encher esse pineto também, cê tá doido, eu fui no fim a carga que o Daniel tinha me arrumado ontem, que tava certa pra carregar hoje, eu cheguei lá, Daniel hoje de manhã, fiquei vazio 11 horas da manhã, aí pedi a localização da carga da coleta pra carregar pra ele, ele me mandou e mandou o número da coisa pra carregar, aí peguei e mandei mensagem pra ela, não visualizou, aí o Daniel falou que podia ir pra lá, aí cheguei lá, liguei pra ela, aí ela mandou uma mensagem falando que eu tinha mandado um caminhão lá, tinha que carregar até meio dia, perdi a viagem lá em Guarulhos, andei 30km de guarda pra não carregar, aí vim aqui correndo em Ribeirão aqui, carreguei umas tampas aqui, lá pra convicta, lá perto de casa, lá do ladinho de casa, aí carreguei aqui agora, agora vamos lá, dar linha na pipa, né, pode entrar de bermuda nesses lugares, ar sola, aí vamos arrochar agora, não sei se vai descarregar amanhã, não vou perguntar pro Marcos, perguntei pra Emily, ele disse que não sabia, então tchau, obrigado, né, você tá doido, ai, 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 17 mil quilos, 6 tom ela, vamos dar ele, meus amigos, eu vou botar pra casinha agora, o parâmetro 8 de tomar um banho, jantar, tomar um negócio, e vazar, a carga ficou bem traseira, bem traseira, o caminhão tá entenando, Só possohuh tirar energia porque o Hamilton estánimo. Os guardas já pegaram não dá problema. Crenamos! Ai oi 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 ai 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 que está trazendo essa carga? token Spoiler Spoiler Cê tá doido, olha que tem uma arrumada dentro, olha. Olha aí, doido. Estamos aqui no Rodoanelli, olha esse sol, meu Deus do céu. Ai, 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 eu tô só pra chegar na Reis e ver como é que vai tá a Reis. Agora é 5 e 10. Uma hora dessa vai... Vai tá tudo trancado essa vez, porque eu não tenho certeza. Ai, não, velho. Tá sujeito. Olha, é 10 e 6 que hora de carregar o caminhão traseiro de que eu tenho medo. O traseiro fica assim, ó. Vou voltar agora. Minha pera, já não tem que pensar mais alguma, só tadinha isso pra frente. Vai tá aí no traseiro, aí eu já volto pra cima. Quando a dianteira ele sopa o cara no chão. Nossa, assim é muito ruim, muito ruim, muito ruim, né? Aí. Tua, louco. Também não tinha muito o que fazer ali. Sim, tá bom. Sofrer um pouquinho, é bom sofrer um pouquinho. Passar um pouquinho de raiva com a carreguinha traseira. Cê tá doido. É pra acabar. Só pra pegar a tia Regis, bater lá no meia-oito, tomar um banho, comer um negócio. E acelerar. Tua, quero parar só em casa. Tua, louco. Eu dormi a noite toda. Se der certo. Tua, cara, vai estar. Quero gastar uma hora da manhã, até que eu tô em casa. Aí dá filé. Não sei se eu vou descarregar amanhã ou não. Não, perguntei pro Márcio ainda. Se descarregar, tá bom. Se não descarregar, melhor ainda. Vamos ver. Não, se eu quero descarregar e carregar. Semana eu ganhei pra fazer três jardinhas. Se não, as bolas. Só duas, só duas. Aí, olha. Não vou ganhar pra cachaça no final do ano. Tua, louco. Temo paz. Temo paz chegando na Tia Regis. Ei, olha. E aí, tá tudo agonhado também pela Tia Regis, com certeza. E só. Ela é essa. E aí, tô. Mande-bota, cabezinha. Uma bicuda, uma bicuda. É a bicuda. Ó, tá bicuda aí toda grande, ó. Ui, que pesão. Quer lavar aquele cider todo grande, tudo certo? Isso aí, tá, velho. Como que tá o nível da Tia Regis, lá? Hã? Capaz que não ia tá tudo assim, né? Tua, ô, pô. Ah, é pra cabar. Já peguei um bergo aqui, ó. Um bergo, um bergo. Comer. Comer um bergo, tá, tá, tá. Um esperto. Tomei, ó. Tô boi de macarada. Tomei. Um esperto. E tomar um guarabitão. É bom isso aqui, meu Deus do céu. Bem geladinho, ó. É bem melhor que o coca. Cê tá doido. E cestou, né? Sabia que ia tá tudo assim. Agora, paciência. Agora, não sei se eu paro no 68 pra tomar banho empoderado. Se eu vou direto tomo banho lá pra baixo. Eu gosto de parar no 68. Mas eu vou do 68 que é uma curva de rio. Olha, o cara vai lá e não sai nunca mais. Para lá pra ficar, parar uma meia horinha. Quando vê, fica três horas lá e pra casa fora. Doa longa, matando o tempo. É complicado. Vamos ver o que eu vou fazer. Depois de passar essa fila de cão, né?